No ano passado, cerca de 12 bilhões de reais em financiamentos foram concedidos a 5 milhões de pessoas por meio do Programa Nacional do Microcrédito Produtivo Orientado. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o programa ajuda pessoas que não conseguem crédito em bancos. O financiamento tem um limite de 15 mil reais e é destinado a pessoas físicas, microempreendedores individuais, microempresas com atividades produtivas que faturam por ano até 120 mil reais. As pessoas interessadas devem procurar uma agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Nordeste ou do Banco da Amazônia. Ou acessar o site do Programa Nacional do Microcrédito Produtivo Orientado. De Brasília, Daniela Almeida.